Meu amor pela nossa terra, pra fazer semear Pra brotar a esperança, quero novo, quero Moro Pra gente mudar Com seus pais professores, aprendeu a lição A fazer o que é justo, correto, sempre o caminho certo Sérgio Moro é pé vermelho, minha gente Ele nasceu em Maringá, seus pais são lá de Ponta Grossa Trabalhou em Cascavel, conhece bem o Paraná Ele é sério, já provou que é competente Em Curitiba foi juiz E lutou por nosso povo de mãos limpas com ouro Pra mudar nosso país Meu amor pela nossa terra, pra fazer semear Pra brotar a esperança, quero novo, quero Moro Pra gente mudar Meu amor, meu amor pela nossa terra Pra fazer semear Pra brotar a esperança, quero novo, quero Moro Pra gente mudar Pra gente mudar